21 horas e 2 minutos. Boa noite Mira, boa noite Portugal, olá mundo. Sejam bem-vindos a mais uma emissão especial, grande entrevista. Sejam bem-vindos a mais uma emissão especial. Hoje, na grande entrevista, temos a escritora Micaela Adriana Moraes, que nasceu em Mira, a 8 de setembro de 1985, e aqui viveu a sua infância, onde todos a conhecem. Acabou mestrada em Serviço Social pelo Instituto Superior Miguel Torga, de Coimbra, em 2012, A Micaela escreve textos poéticos desde os seus 12 anos, embrinhando-se na escrita e fazendo dela a sua verdadeira paixão. Tem publicado alguns dos seus poemas em jornais locais e publicou também um conto no jornal Voz de Mira. Faz parte da coletânea Palavras Nossas, coletânea de novos poetas portugueses, cujo coordenador é Miguel Almeida, e de outra coletânea intitulada de Os Poetas e os Lugares, Terras Vividas e Sonhadas, cujo coordenador é também Miguel Almeida e a editora é A Esfera do Caos. Vamos, então, conhecer um pouquinho da Micaela, desta Mirense de Gema. Boa noite, Micaela. Boa noite. Queria agradecer à Rádio Mira por me ter dado esta oportunidade. Obrigado, Sr. Jorge Jesus. Não tens que agradecer, Micaela. A Rádio Mira está cá, é mesmo para isso, para divulgar tudo o que de Mira tem bom. Por isso, eu agradeço a tua presença também. Olha, Micaela, para começarmos assim descontraídos, porque os nossos ouvintes também que te estão a ver lá em casa poderão, através do Face, colocar algumas questões à Micaela, que ela não se importa de responder. Eu dirigia-me já a ti, assim de repente, e perguntava-te o que é que é para ti a poesia. Para mim, a poesia é um conjunto de poemas sentimentalistas, um vagar constante de palavras com sentimento, onde os poetas podem ser imaginativos. No meu entender, a poesia é uma obra de arte onde exprime aquilo que sinto, através da linguagem, quando o leitor lê aquilo que escrevo e que está dentro de mim. É também uma forma de linguagem escrita. Tu escreves muito, pelo que eu me estou a perceber. Escreves muito? Sim, eu gosto muito de escrever, durante um dia por semana, escrevo um poema, escrevo textos, contos... Então, olha, Micaela, diz-me, de onde é que surgiu a paixão pela escrita? Ora bem, comecei a escrever na escola primária, mas não era normal. Depois de aprender a ler e a escrever nas aulas de português de expressão escrita, já escrevia folhas a fio, com composições recheadas de novas ideias e de muita imaginação. Aos 12 anos, comecei a escrever para um jornal, o que se asignava de região barradina. Era Danadia, o diretor do jornal era Marques da Silva e a jornalista era a dona Isabel Mourias, conhecida já em mira. Depois acabou esse jornal e foi criado outro jornal, com o mesmo diretor e a mesma jornalista, em mira. Dona Isabel Mourias, a jornalista, penso que se asignava de ugandarejo. A minha paixão pela escrita inseriu-se desde sempre na minha vida. Sou muito emotiva de expressar facilmente os meus sentimentos. Escrevi muito quando tinha 12 anos, ainda me lembro do primeiro poema que escrevi. A minha prima Silvia Gomes, hoje professora de Geografia em Santa Maria da Feira, leu-o, mas disse logo que não tinha sido eu a escrevê-lo, pois era incompatível com a minha idade. Não o guardei, tenho pena. Parei de escrever durante anos, depois retomei em 2012, quando o meu padraste faleceu. Depois de ser um lutador, vítima de cancro, também ele escreveu um livro, o que se denomina Os Seis Meses Interiores, da editora Minerva de Coimbra. O pai dele também foi escritor com livro editado, era médico. Depois de ter sabido no dia do seu aniversário que tinha um tumor, 5 de agosto de 2011, morreu passado os seis meses. Isto tudo por coincidência, o seu falecimento e o novo livro, Os Seis Meses Anteriores. Depois de ele ter morrido, comecei a escrever poesia, mas não é isso apenas que escrevo. Escrevo contos, histórias e estou a pensar em concluir um romance que ando a escrever. Em 2012, saiu a minha primeira coletânea. Palavras nossas, coletânea de novos poetas portugueses. O coordenador é efetivamente Miguel Almeida e a editora é Esfora de Caos de Lisboa, onde apresenta alguns poemas meus. Aqui está esse livro. É este. Palavras nossas. Coletânea de novos poetas portugueses, 1 e 2. O coordenador de Miguel Almeida. Tem alguns poemas meus, dos quais eu depois lerei alguns no final. Olha, antes de continuares, diz-me só uma coisa. Estou a ver que esse livro já está assim num estado muito parausado. Quer dizer que tu não te cansas de o ler mesmo assim, tendo poemas teus no seu interior. Sim, porque tenho emprestado algumas pessoas para ler também. E mesmo assim gosto de o ler. Ainda está à venda esse livro, não. Está à venda na FNAC. Se quiserem comprar, estão à vontade, os leitores. E convém que comprem, não é? Convém, sim. O que é que os leitores... Conclusões podem os leitores, ou futuros leitores desse livro, possam vir a comprar? Conclusões é que eles podem tirar no final do ler o livro. Tem por aí o quê? 100 páginas, não sei. 100 páginas. Sim, pelo volume, talvez um pouco mais. 200. 200. Ou 214. Mas este é de vários autores. O meu nome está aqui. Micaela Moraes. Miquela Adriana Moraes. Exatamente. Portanto, já sabem, se quiserem adquirir um livro onde tem poemas, certo? Da Micaela, poderão adquiri-lo na FNAC. Já agora, quanto é que ele custa? Se quer que lhe diga, não sei corretamente o preço dele. Eu penso que a FNAC está a oferecer o livro. A FNAC oferece o livro e depois a pessoa que o quer oferece-lhe alguns euros. Penso que é uma troca que fazem assim, não é? Penso que não. Há desconto. Penso que é cerca de 20 euros, ou menos. Portanto, está à disposição em qualquer libraria FNAC. Exatamente. Olha, Miquela, antes de continuarmos, deixa-me só dar aqui as boas noites à Aldo Oliveira, que também nos envia as boas noites. de estar a acompanhar esta emissão. Também ao António Veríssimo, um grande abraço para o António Veríssimo, que está por lá. O Joaquim Silva, desde o Porto. Boa noite, Porto, também. Portanto, continuem por aí. Também está por lá o Lisete Cosmética, de Santos. Obrigada. Portanto, Dona Lisete, boa noite também por aí. E bons negócios, já agora. Olha, Miquela, para continuarmos calmamente, porque isto é uma emissão especial, sem dúvida alguma, é uma grande entrevista. Estamos a falar de poesia. Em 2013, escrevi também o livro de poesia. Tens que repetir um pouquinho. Em 2013... Em 2013, escrevi o livro de poesia, As Vozes do Pensamento e da Realidade, cuja chancela é da poesia Facube, foi apresentada na Biblioteca Municipal de Mira. Depois, tenho feito parte de diversas coletâneas, cerca de 16, com poemas meus, contos, diversas histórias. Não os vou destacar todos, mas vou anunciar apenas as editoras. Cheada Editora, Esfera do Caos, Poesia Facube, Papel de Arroz, Pastelaria Studios Editora, Edições Vieira da Silva e Lua de Marfim. Sim, senhora. E já são bastantes editoras. Sim. Olha, Micaela, antes de continuarmos, se calhar, portanto, eu apresentei-te aqui como mirense, mas tu com certeza que tens raízes mais fortes do que isso aqui, portanto, tu nasceste mesmo em Mira ou no Conselho de Mira? Ora bem, eu nasci em Coimbra, numa maternidade normal, mas nasci cá em... sou cá de Mira, gosto muito de Mira. Principalmente, gosto de passear, de ambular no Arvoredo, na paisagem artística, em tudo. Tudo é bonito aqui em Mira. E Mira tem sítios... Bolíssimos. Bolíssimos para isso. Há algum local em Mira que te incentiva a escrever algo, não? Sim. Gosto muito de passear pelo jardim aqui do Visconde porque me traz alguma inspiração. Escrevo quando preciso de exprimir sentimentos. Quando estou triste, quando estou alegre, nos momentos mais emotivos, nos momentos mais difíceis, depois de um passeio pela verdura em Mira, o qual me traz muita inspiração. O facto, quando estamos no verão, há caloura, as árvores não mexem, mas a visualização das árvores, do espaço, do ecossistema, da naturalidade, tudo isso é bonito. Portanto, deixa-me interromper-te. Quando tu escreves, escreves aquilo que sentes. Tu não inventas nada. É o que sentes. Eu escrevo aquilo que sinto. Transmito aquilo que vejo. Mas por outras palavras que estão dentro de mim. Olha, o mar. Diz-te alguma coisa. Já te sentaste em frente ao mar com um lápis na mão e uma folha de papel e te puseste a escrever, não? Sim, por acaso já fui com a minha afilhada a dar uma volta e depois de ter vagueado um bocadinho à beira-mar, na maresia, escrevi um poema. Sim, escrevi. Vou-te fazer um desafio. Há uma coisa simples. Imagina que estás mesmo em frente ao mar. Quais são as três primeiras palavras que te vêm à imaginação? Marzia, azul, água, lussura. Três palavras. Lussura da marzia. Eu traduzo isso um bocadinho mais simples. Ai, tanta água. É uma poesia mais humorística. Faz-me lembrar o programa Bocas do Fado da Poesia e do Humor. Já levam uns aninhos. Portanto, das coisas que tu mais gostas de fazer, entre muitas, com certeza, é escrever. Sim. Ler. Também leis bastante? Leio. Digamos que agora não tenho muito tempo para ler, mas gosto de ler, porque até para escrever bem tem que se ler muito. Olha, qual foi o teu primeiro poema? Ainda te lembras? Lembro, sim. Recordo que a minha prima Silvia Gomes, que é professora de Geografia, se encontrava em minha casa a lanchar quando li o poema que havia escrito naquele momento. Mas ela não acreditou, dizendo que não tinha sido eu que havia escrito o poema. Os livros, os papéis e as canetas são objetos que sempre vaguearam em todo o lado pela minha casa. Não guardei o poema, tenho a pena, mas devia-o ter guardado. Portanto, não o guardaste? Não o guardei. Digamos que foi a partir de 2011, 2011, 2012, 2011, 2012, depois da morte do meu padrasto que eu comecei a escrever. E aí comecei a guardar a minha poesia. Mas, inicialmente, naqueles anos, se está alguma coisa escrita, está nos jornais, no Ganderias guardado. Com certeza. Olha, tenho aqui a Dona Alta Oliveira, que diz assim, boa noite Micaela, estou a gostar de te ouvir. Posso perguntar a tua idade? É que pareces muito novinha. Beijinhas. Não sei se sabes quem é. Dona Alta, não sei quem é. É uma ouvinte assídua e uma fã da Rádio Mira. Pronto. É assim, a minha idade é num... Eu já disse, é só uma questão de fazer contas, não é? Eu disse o ano em que tu nasceste. Nasci em 8 de setembro de 1985. Portanto, Dona Alta, está a resposta. É uma questão de pegar numa calculadora. 2017 menos 85 dá exatamente esse troco ao passo todo. Obrigado, Dona Alta, pela sua participação. Pedro e Miguel Gordo, um grande abraço para ele também, que está por lá do outro lado. Tens mais algo a dizer em relação a essa última questão do teu poema? Como eu havia dito... Onde é que estavas? Lembras-te? Lembro-me. Estava sentada com a minha prima, estava a lanchar com ela, mas... Onde mais exatamente? Diga. Onde mais exatamente? Recordas-te, não? Lembro-me. Na sala de jantar. Em casa. Em casa, sim. Ela disse-me que o poema... Que não havia... Não tinha sido escrito aquele poema, porque não... Ela... O poema estava tão bem escrito, que ela disse... Olha, não foste tu que escreveste o poema? E eu disse... Não, eu escrevi o poema agora. Fui eu que o escrevi. Por isso, eu escrevi o poema. Depois ela lá acreditou e ficou fantástica a olhar para o poema toda contente. Fantasticamente interessada na questão. Porque o poema era muito bonito. E isso te deu-te alguma força para continuar a escrever também? Sim. Quando ela me disse que realmente não tinha sido o que eu havia escrito, fiquei muito feliz por ela me ter dito... Olha, realmente o teu poema tem sucesso. Gostei muito. E há de continuar a escrever, porque está muito bonito. Exatamente. 21 horas, 16... 17 minutos, aproximadamente, amigos ouvintes. Nós voltamos já, já, já a seguir. Fiquem com a imagem da Micaela, que ela vai desfolhar alguns livros que tem por aí e vai vos mostrar enquanto escutam por aí A Noiva do Mar. Quando Deus criou o mundo Teve um sonho de encantar. E cheia de graça infinda, nasceu a noiva mais linda, das noivas lindas do mar. Joia sempre assim esquecida, entre a verdura mimosa, por entre rendas de espuma, como tu não há nenhuma, praia alegre e tão formosa. Praia de mim, noiva do mar, noiva do mar, poema de amor cantar, numa noite de doar. Oh, praia amada, de gente nobre e leal, é da praia mais bonita das praias de Portugal. Linda praia, o teu Brasil, é trabalho e valentia. Praia de mim, noiva do mar, noiva do mar, seja na terra ou no mar, partem todos a cantar, quer de noite, quer de dia. Ninguém parte sem saudade, desta praia tão singela. Pois a terra é feiticeira, mesmo que a gente não queira, fica logo preso a ela. Praia de mim, noiva do mar, noiva do mar, poema de amor cantar, numa noite de doar. Oh, praia amada, de gente nobre e leal, és a praia mais bonita das praias de Portugal. Praia de mim, noiva do mar, praia de mim, noiva do mar, noiva do mar, poema de amor cantar, numa noite de doar. Oh, praia amada, de gente nobre e leal, és a praia mais bonita das praias de Portugal. Cá estamos, então, de novo. Antes de continuarmos, Micaela, eu quero enviar também as boas noites para o Mariano Gaspar, que nos escuta, salvo erro, ali muito pertinho de Coimbra, ele já nos vai dizer de onde. E o Mariano diz, boa noite a todos, grande abraço a todos da Rádio Mira, e grande força à senhora Micaela. Bom trabalho e saúde. Obrigado, Mariano. Um grande abraço para o Mariano, o pão de stress que já passou aqui pelos estúdios da Rádio Mira também, numa das emissões do Hip Hop na Mira. Grande abraço, Mariano. A Dona Gracinda Marques Silva também diz assim, olá, Micaela, conheço-te desde criança, andaste com o meu filho na escola. Hoje estás uma mulher, tudo bom para ti, beijinhos. Obrigado, Gracinda, pela sua participação. Tens algo a dizer a estas pessoas que te estão a dar força? Queria, queria dizer obrigado, para que estejam bem, tenham um bom dia e que gostem da entrevista. Exatamente, com certeza que vão gostar. Até porque, nem está a ser muito difícil, pois não? Não, nada. Para uma escritora como tu, portanto, estás plenamente à vontade, tanto na voz como na imagem. Claro, estou. Exatamente, espero que seja do agrado também de todo o nosso auditório, porque no fundo temos que realmente dar valor, primeiro aos de casa, aos da terra, e depois, lá mais para a frente, iremos ter com os outros. Olha, Micaela, diz-me uma coisa, a mim e a todo o nosso auditório, o que é que mais te influenciou para a escrita? Ora bem, o que mais me influenciou para a escrita foi a vontade de escrever aquilo que observo. A natureza constante, o deambular pelo Jardim do Visconde com passeios a caminhar, a descrição belíssima, os quadros pintados pela minha mãe, e o prazer de ler um bom livro, sentada no café, em Coimbra, ou noutro lugar que me suscite inspiração. O facto de eu amar a escrita, canetas, papéis, livros, tudo isso me faz renascer, viver e ser feliz. Exatamente. Olha, está por cá também a Romipo Tornilho, que comenta muito bem e envia também muita força. Ela também é um grande beijinho, que eu conheço-a, gosto muito dela, ela é muito boa pessoa. Muitas pessoas por aqui a darem-te muita força, portanto, isto quer dizer que tu vais continuar a escrever ainda, cada vez com mais força. Claro, claro que sim, com força, com inspiração, com momentos, com tudo. Olha, entretanto, queres ler aos nossos ouvintes um poema teu? Sim, pode ser. Portanto, é um poema teu que está precisamente no livro que se intitula, mostra lá os nossos ouvintes. Palavras Nossas, Escoletânea de Novos Poetas Portugueses, Volumes 2, cujo coordenador é Miguel Almeida. Exatamente. Portanto, a Micaela vai-nos ler um poema da sua autoria, publicado neste livro. Inês de Castro. Inês de Castro, mulher de fortuna e renome. És ténue, memorável, fascinante, rainha doce e calma. Gostaria de saber quantas mulheres há no mundo como tu, mas apenas posso lamentar a tua sorte depois da tua morte. Fica na minha alma este pensamento e lamento tão profundo. E pensar que se poderia, nos vossos saraus, louvar o amor entre vós. Seria fascinante e bonito atingir nos vossos corações a amizade e o amor. Mas foram dores, sofrimentos, que hoje em dia vagueiam pelos nossos pensamentos. Precisavas de sorrir, como a luz numa noite do aluar, e como o crepúsculo ao entardecer. Mas estes pensamentos só me fazem chorar e endoidecer ao amanhecer da aurora. Enfim, apenas fica no pensamento este comportamento medonho e incontrolável, como quem mata alguém que se ama. É por isso que depois de morta foste cruada e rainha. Foste divina. E por isso o teu encanto fica no nosso coração. É como se o enredecer da minha mente alguém flutuasse no espelho interior da sua alma e rejuvenescesse por ser o maior guardiã de Portugal. Muito bem. Olha, recordas-te há quanto tempo foi escrito esse poema? Escreveste esse poema? Recordam? Eu escrevi este poema em 2012. Acho que foi em 2012 que ele foi editado. Agora não sei bem. Escrevi em 2012, encontrava-me em Coimbra, depois de uma aula de condução na escola Inês de Castro. Então resolvi escrever o poema, escrevi-o no jardim, em Coimbra, e pronto, quando saí o livro penso que ofereci o livro à escola. Que idade tinhas quando escreveste esse livro? Idade? 26, para aí, 26 anos. Ok, portanto, a senhora Dona Alva já ficou a saber a tua idade. Pois. Com certeza. Amigos ouvintes, se assim o entenderem, podem colocar questões à Micaela, que ela está cá. É precisamente para isso. E ela não se cansa, não, senhora. Ela até vai escrever um dia destes um poema dedicado à Rádio Mir. Fica prometida. Foi um prazer. Exatamente. Olha, Micaela, quem foram ou quem são os autores que mais te marcaram? Ora bem, os autores que mais me marcaram foram Fernando Pessoa, pela sua escrita constante, pelos seus ectrónimos muito conhecidos, que fazem lembrar diferentes formas de estar na vida e do enigmático ser de Fernando Pessoa. Quem é que não conhece Alberto de Queireiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos? Outra autora que também me desportou a atenção foi Florbella Spank. Sempre que vou de férias, costumo visitar a Vila Viçosa, no Alentejo, onde vaguei por aquelas terras silenciosas, esperando inspiração para poder continuar a escrever e a ser feliz. Visito a casa dela e, inclusive, o túmulo dela onde se encontra sepultada. Há autores mais recentes e amigos, Maria Isabel Recete, Miguel Almeida e Susana Campos. Muito bem. Queres... Tens mais algum poema para ler aos nossos ouvintes? Posso ler. Eu penso que eles estão tão caladinhos por lá, é porque com certeza estão a gostar. Querem-te ouvir a ler alguns poemas, portanto, da tua autoria. Partir o meu coração Quebrar é como partir o meu coração, como quem parte uma pedra. Uma pedra que nada sente, que não é nada, que na sua insignificância não é ninguém. No vazio da minha alma não há sentimentalidade. Nas profundezas da minha índola, no particular, no íntimo, de lá para aí, apenas internamente desvazia um sentimento. No privado da minha mente, apenas o conhecimento. No íntimo do meu coração, a essência do teu perfume. Nas brasas do teu coração, como quem queima o lume e a ilusão. Muito bem. Olha, Micaela, tu quando escreves, acostumas estragar muito papel, não é por isso? Olha, eu quando escrevo, pego numa folha normal, ou num caderno que tenho, começo a escrever, tenho inspiração, escrevo com a caneta, mas eu risco muito aquilo que escrevo. Não risco. Volto a escrever em cima, faço uma apresentação normal, é assim que lugarmente escreve, não é? Pois, tu dizes quem sou eu para estar a contrariar-te, não é? Sim. Mas o que eu queria dizer, portanto, quando tu arriscas, quer dizer, tu voltas atrás, passas a caneta atrás, porque a frase que estás a escrever tem que ter outra forma, ou porque pensaste diferente, entretanto? Pensei diferente, penso diferente, normalmente escrevo quando estou muito inspirada, quando me acontece algo de bom ou algo de mau, escrevo para exprimir os meus sentimentos, para colocar no papel aquilo que me vai na alma. De facto, ao escrever, nem sempre sai corretamente o que se quer dizer, então tenho que arriscar, ir atrás, pensar no outro pensamento e voltar novamente a escrever. Quando tu escreves assim, estás a sentir aquela situação, estás a escrevê-la e depois quando vais relê-la, tu consegues relê-la ou já não consegues ler aquilo que escreveste, tão rápido que queres escrever, tão rápido que queres exprimir aquilo que estavas a sentir? Não, vulgarmente, sai-me aquilo que quer transmitir. Sim. Ok, olha, vamos fazer aqui mais uma curtinha pausa. Eu hoje, não sei porquê, está-me a apetecer oferecer aos nossos ouvintes músicas que só falam do mar, olha. Um grande abraço para a Banda Sagres, porque eu hoje resolvi dedicar esta emissão especial, portanto, contigo, em conjunto também com alguém em cada terra, que está muito longe, e também escrevem, porque eles também escrevem. A Banda Sagres praticamente escreve todos os temas deles. Antes disso, já agora quero-te fazer uma pergunta. Nunca pensaste escrever uma música? Seria bonito, porque não. Eu gosto muito de música. Mais para o lado romântico ou não? Ou tens as duas vertentes? Digamos que gosto de música portuguesa sem ser música pimba. Adoro Sebastião Antunes, Mafalda Deiga, Sérgio Budinho, Luís Represas, a Marisa. Então, tens que pensar em começar a escrever aí umas musicazinhas, porque nós aqui no Conselho de Mira temos muito bons cantores e cantadeiras também. Sim. Basta estarmos na gândara, não é? Claro. Olha, antes de passarmos então ao tema que eu estava aqui a preparar para passar, quero dar, neste caso, não é as boas noites, neste caso, é as boas tardes, porque o Sr. Alberto Botas, que nos está a escutar desde o Brasil, e no Brasil são, pelo menos em São Paulo, Rio de Janeiro, são cinco e meia da tarde, uma boa tarde para o Sr. Alberto Botas, que diz assim, um abraço desde o Brasil, a escritora Micaela, e a essa rádio maravilhosa, e ao Sr. Locutor, que condiz com mestrina todas as entrevistas, abraços, Mira Rádio e todo Portugal. Obrigado, amigo Alberto Botas, um grande abraço também para aí, e espero que realmente a Rádio Mira vos faça um pouquinho mais felizes por aí quando estão na escuta. Portanto, seja música, seja programas, o importante mesmo é que vos faça companhia. Boa noite também para o Sr. Joaquim Pinho, que faz o seguinte comentário, escreve sobre apicultura. Sim. Queres fazer algum comentário, Micaela? Não. Não. Ok. Mas pelo menos... Agradecer, sim, por... Agradecer ao Sr. pela sua vocação de apicultura. Sim, Sr. Então, olhe, amigos ouvintes, vamos ficar com a Banda Sagres, Alto Mar, e já voltamos dentro de três minutinhos. É só o tempo da música. Agradecer, sim. Despedi-me do meu Portugal Despedi-me da minha aldeia E deixando os meus a chorar Sabe Deus separar a vida inteira Despedi-me da minha família E pedi à Santa Pedroeira Que virasse os olhos para o mar E proteger-se a frota bacalhoeira Quando íamos para o alto mar Ao encontro com a aventura Com vontade da vida ganhar E se ando morte tão escura E escrevendo esta canção O meu coração O meu coração chora de amargura Quando íamos para o alto mar Quando íamos para o alto mar De mandar uma carta para a terra Pedido a Deus que a acompanhasse E eu levasse a minha família Para que ela lhe revelasse Esta minha forma de vida Escrevendo num sobressalto Aqui no mar alto Para a minha mãe querida Larara, 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 larara Larara, larara... A gente carregados de frio Com o gelo que cai com frequência Para se ganhar o pão da vida É preciso ter paciência E dizendo adeus em seguida Esta carta eu vou fechar Para alguém se lembrar na vida Os tormentos que passam no mar E que é alegria perdida Porque em esta vida quer continuar A gente quer ter paciência 21 horas e 37 minutos aproximadamente. Espero que tenham gostado então do alto mar. Antes de passarmos à conversa mais um pouquinho com a Micaela, a Micaela vai ler mais um poemazinho para os amantes da poesia. Apenas sentir saudades. Tenho saudades do horizonte, daquele lugar magnífico que me levou a ser criança. Tenho esperança que um dia te possa fazer sorrir. Ao invés, as lágrimas do oceano trespassei. Com os golfinhos, as estrelas do mar naveguei. Fiz de mim um deserto inconstante, repleto de nada, de ninguém. Inconstantemente, admirei aquele sítio. Tenho saudades. Apenas saudades, simplesmente. Sorrisos intensos e imensos, livremente, invadem a alma daqueles que nada sentem. Simplesmente, isto do sentir, debruça-se no corpo frémito do meu ser. A saudade é algo intenso. É um sentimento único que faz lembrar um percurso tênue, pelo qual caminhamos irremediavelmente. A saudade é como um campo florido que precisa de flores para sobreviver. Amar-se, o campo florido, como se nada se tivesse sentido. É preciso viver, é preciso amar, é preciso nascer, é preciso florescer, para se poder sentir apenas saudade. Vivo num jardim de flores, onde se perpetua a saudade. É por isso que consigo atingir a felicidade. Todas as pessoas conseguem sentir saudade. Sentimento que está dentro de nós, talvez. Muito bem. Olha, Micaela, qual é a tua opinião sobre a literatura portuguesa no dia de hoje? Ora bem, a literatura portuguesa vai-se construindo. Hoje em dia, poucos são jovens que apresentam inspiração e paixão pela arte da escrita. No entanto, não quer dizer que não hajam jovens que potenciem estas qualidades, tanto da arte da escrita, como também da arte da leitura. Na minha opinião, para que haja uma boa escrita, é necessária a leitura de inúmeros livros. Acredito bem que sim. Tu ainda tens tempo para ler, não? Muito, para ler muito. Eu sei que tu lês, mas para ler muito. Ou melhor, és viciada na leitura? Um bocadinho. Um bocadinho, sim. Gosto muito de ler. Que tipo de leitura? Não é nos jornais, por exemplo, diários. Não és capaz de estar ali a ler um jornal do MIT? Sou, sou. Sim. Primeiro, as notícias mais importantes, depois as menos importantes. E vais corrigindo os erros também dos jornais, não? Sim, mas normalmente os jornais não têm muitos erros, só se forem jornais locais. Eu não vejo o Diário de Coimbra, com eles, ou o Jornal de Notícias, ou o público. Ah, tens de começar a ter mais atenção. Tenho muitos erros. Não, passamos à frente, porque foi só um à parte, para ver se realmente... Porque, sabes, é que é assim, eu conheço pessoas que não leem os jornais. Estudam os jornais. Sim. E era aí que eu me queria referir. Portanto, quando estás a ler qualquer coisa, portanto, tu queres chegar ao final da leitura e ter percebido aquilo que leste. Claro. Sem repetições, sem nada que não esteja bem escrito, não é? Com gralhas, com erros. Tu reveste numa jornalista, por exemplo, um dia mais tarde? Não sabes. Sim, podia ser, mas eu sou mesmo assistente social. Tenho mestrado e sou assistente social. Pois. Assim, devido ao facto de estar a fazer estudos europeus, por que não? Era algo também engraçado. Era só engraçado, é algo produtivo. E corrigir textos para jornais é bonito. Também. Olha, queres que passe à próxima questão ou queres ler mais algum poemazinho? Leia mais um poemazinho. Então força aí. O sol sem se ver. Por vezes sinto apenas saudades de ti e de mim. Lembras-te do eterno jardim onde colheste aquela rosa? Sim, a rosa mais bonita do rosal. Aquela invulgar que se assemelhava ao teu corpo. A tua voz, os teus seios perdidos no vácuo, inspiravam e inalavam desejos e cheiros de sentimentos profundos perdidos do mundo. O teu colar de pérolas d'água, a tua pulseira de ouro, o teu sorriso, a tua expressão facial fazem recordar-te. Imensamente peguei no teu colar de pérolas d'água, levemente e ilusoriamente amei-te e abracei-me a ti. Abracei-te e amei-te num dia ventoso. O horizonte ficou deslumbrante. Várias cores preencheram o céu. O azul, o amarelo, o rosa e o vermelho. Os raios, os lâmpagos, os trovões e grandes emoções os citaram entre-se. E perdido, sozinho, sem ti e com apenas saudades sem ti, por ti, eternamente. Muito bem. Penso que os nossos ouvintes estão maravilhados com o que tu lhes estás a oferecer. Olha, vamos fazer mais uma curtinha pausa para mais um tema. Desta vez o tema é escrito também, ou melhor, foi escrito também por um mirense, ou mais propriamente um zoa. Exatamente, o mestre Alcine Clemente escreveu esta música que vão ouvir da banda Sagres, que se intitula Eu Vivo Só. Portanto, banda Sagres com a letra de mestre Alcine Clemente. Eu vivo só, sem amor, no coração. Quantos jovens sofrem, como eu, na solidão. Há tanto amor neste mundo, tanto ódio, tanta traição, tanta gente que não sabe amar, vivendo na ilusão. O que é amor, vem me dizer O que é amor, eu quero saber Punhos, abraços e beijos Qual jovem não gostar? Mas, sou verdadeiro amor Qual o deles, quem será? Eu quero amar Quero viver Eu quero amar Não quero mais sofrer Eu vivo só Sem amor, sem amor No coração Sem amor no coração Quanto jovens sofrem Como eu, na solidão Eu quero amar Eu quero amar Quero viver Eu quero amar Quero viver Eu quero amar Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Sofrer Eu quero amar Quero viver Eu quero amar Quero viver Já de terminar Tu falas arranjar um emprego Em que área Em Lisboa Em Lisboa Em Lisboa, Porto Agora está tudo super É amar É amar, ouvir Em Lisboa Eu sonho contigo E aproveito E já agora E já agora Fiquem também Para ouvir mais um tema Da banda Sagres Um belo tema E em português Precisamente Sou português A continuação De uma muito boa noite E até sempre De uma muito boa noite A continuação A continuação De uma muito boa noite Ninguém vai se importar Nunca olhei Para o que fizeste Nem o que tens Para conquistar O abraço do coração Eu tenho para nos dar As saudades da nossa terra Vamos todos recordar Sou português Até morrer Sangre visitado Cobre-me nas balhas Sou português Até morrer Sangre visitado Cobre-me nas balhas Pelos paros fora eu vou À procura de outras terras Os ventos me vão levando Pelas ondas ao encontro delas Porque a vida é tão linda Sempre no meu coração Como aquela onde nasci Portugal, minha nação Sou português Até morrer Sangre visitado Cobre-me nas balhas Sou português Até morrer Sangre visitado Cobre-me nas balhas Flora-me nas balhas Número So português Até morrer Sangue lucitado Corre-me nas faixas Sou português Até morrer Sangue lucitado Corre-me nas faixas Sou português Corre-me nas faixas